Falar de esporte e solidariedade, os alimentos arrecadados com as inscrições da primeira etapa do circuito de corridas TV Atalaya Unimed foram entregues a uma entidade responsável pela distribuição que é a Igreja Quadrangular. São cerca de mil alimentos que vão beneficiar famílias carentes da Coroa do Meio. Põe no ar. A união entre a prática esportiva e a solidariedade. Este foi o resultado da primeira etapa do circuito de corridas TV Atalaya Unimed. Para participar da prova que aconteceu no último sábado e homenageou o comunicador Hilton Lopes, os corredores tiveram que doar um quilo de alimento não perecível. Os produtos foram arrecadados pela rede G Barbosa, na loja do Shopping Rio Mar. Nessa quinta-feira, os donativos foram encaminhados para a distribuição. Quando a gente consegue conciliar agora o apoio ao esporte e também a questão do trabalho social, ajudando as famílias com as doações dos alimentos. Então a gente fica muito feliz em poder dar essa contribuição. Foram arrecadados cerca de mil quilos de alimentos não perecíveis, que serão usados para beneficiar a população carente do bairro Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju. A distribuição ficará a cargo da Igreja do Evangelho Quadrangular, instituição escolhida para receber os donativos nesta etapa. Já temos um trabalho social lá na comunidade da Coroa do Meio e com esse reforço nós vamos atingir muito mais famílias. Nós vamos fazer uma triagem, separar para vermos a quantidade exata de quantas cestas, quantas famílias nós poderemos estar abençoando. E o mais breve possível, próxima semana, vamos fazer um culto social, vamos fazer um convite à comunidade e nesse culto estarão sendo distribuídas essas cestas. Se você ficou de fora desta edição da corrida e além de competir, quer ajudar ao próximo, fique ligado, porque ainda tem mais duas etapas. A próxima acontece em setembro. Valeu, Leonardo. Parabéns a todos os participantes que fizeram esta boa ação para ajudar a comunidade carente lá da Coroa do Meio.